Senhor Bills, eu fiquei sabendo que o senhor é incrivelmente forte. Por favor, será que o senhor poderia mostrar um pouquinho da sua força? Goku! O que é que tá dizendo? Está querendo medir a minha força. De que jeito? Ah, sei lá, o senhor não gostaria de treinar um pouquinho comigo, senhor Bills? Basta disso, basta! Você está falando com Billsama. Ah, perdoe o garoto, por favor. Pode deixar que eu darei um belo sermão nele. Em todas essas centenas de milhares de anos, eu nunca ouvi nada tão excêntrico em toda a minha vida. Me diga, garoto, por acaso você está muito empolgado? Ou você não passa de um grande tolo? Ah, é um grande tolo, é isso! Ele é somente um grande tolo! Muito bem, eu vou mostrar o meu poder. Eita! Quer dizer, muitíssimo obrigado. Goku! O grande Billsama está muito acima do seu nível. Ele é muito mais poderoso do que os seus oponentes anteriores. Você fique sabendo que com apenas um espirro, ele te mandaria pelo universo como um foquete espirro. É exatamente por isso que eu quero lutar com ele. Eu acho que vai ser demais. Goku! Vai lutar ou já desistiu? Não, é claro que eu vou, vou lutar. Que bom! Pode vir quando quiser. Eu poderia lutar nesta forma, mas aí seria falta de respeito com o deus da destruição. Este é o Super Saiyajin. Ah, entendi. Foi assim que você derrotou o Freeza, aumentando um pouquinho o seu poder. Venha quando você quiser. Oh, eles vão lutar mesmo. Eu vou fazer uma boquinha enquanto espero. Muito bem, Sr. Bills. Eu peço que não pegue e leve comigo, por favor. Eu vou lutar com o máximo que eu puder. Há vontade. Ele está desviando com muita facilidade. Está parecendo que não vai dar tempo de lanchar. Caramba, eu não consegui acertar nenhum golpe. Eu disse para você, agora desista! Goku! Você é muito bom, garoto. Agora entendo como foi capaz de derrotar o Freeza. Entretanto, eu acho que vencer o Freeza foi o seu limite, meu caro. Você acha isso mesmo, é? Então eu vou te mostrar o meu limite. Eu esperava um pouco mais de você. Que decepção. Vamos embora, Whis. Agorinha, Sr. Bills. Não, espera aí. A nossa luta está só começando.